O que é puro aço? É a ferro e fogo Mega Man, é puro aço Mega Man, é a ferro e fogo Mega Man, vai ver Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man O início, versão brasileira, Alamo O 850 embarque pelo portão 3 Cuidado com os robôs Poderosos robôs, conquistem o aeroporto Não deixem que nada os impeça Meu plano está evoluindo perfeitamente, Proto Man Assim que o aeroporto for meu, terei o controle da cidade Eles me chamam de louco Doido, insano, doido Mas agora eles vão ver Aqui é o Capitão Lee O aeroporto internacional Eu não quero estar sendo atacado pelos robôs do Dr. Willie Precisamos de ajuda imediata, chamando o Mega Man, estamos chamando o Mega Man, por favor, não se ajude Parece que o Dr. Willie e seus baldes de esterco estão agindo novamente E pensar que nós costumávamos trabalhar juntos, ele precisa ser detido, Mega Man É isso aí, já estou indo Sim, já estamos indo Espera aí, onde é que você pensa que vai? Eu vou com você Nem pensar, garotona Não preciso de nenhum robô feminino pra me atrapalhar O que você não quer é uma robô lhe mostrando o que fazer Esqueça, Ro É perigoso demais Vamos lá, Rush Vamos agir Não se esqueça da sua lata de energia, Mega Man Obrigado, Eddie Vamos sair a jato Depressa, Mega Man Os robôs do Dr. Willie estão tomando a torre de controle Mega Man vai precisar da minha ajuda, querendo ou não Os homens são todos iguais Mesmo quando são robôs Aguenta aí, doutor Estamos indo no maior caixa Mega Man, o Bombardeiro Azul Odeio o Mega Man Ele sempre estraga tudo Atenção, todos os robôs Destruam o Mega Man Experimenta isso aqui Serviu como uma luva Amém, presto aqui Não, agora a minha arma está com você Por que não podemos parar aquele anão azul? Talvez devesse implantar mais alguns chips cerebrais em seus robôs, Dr. Willie Agora vou ter que reconstruir o Bomb Man de novo Eu vou explodir Mega Man em pedacinhos Não, quem deve destruir o Mega Man sou eu, pois ele é meu irmão Lembre-se de que fui eu quem construiu você E você deve me obedecer Tem razão, Dr. Willie, eu vou obedecê-lo quando eu quiser Por que não implantei alguns chips de humildade naquele garoto? Vamos ver como são seus Mega Poderes contra mim, seu Mega Burro Sou tão bom ou melhor do que você, Protomer Isso é o que nós vamos ver Ah, não, você não vai, não Eu diria que ele se quebrou o todo Manda mais, doutor, isso está fácil Vamos esmagá-los, Cut Man Com muito prazer, Guts Man Com mil tensíceres Ai, Sarmel, minha energia acabou Sim, sim O Mega Man foi esmagado como uma pétala de rosa subiu uma tonelada de aço Stay tuned, we'll be right back after these messages We now return to Mega Man Precisamos de ajuda onde está o doutor Precisamos levar Mega Man para o doutor Light Mega Man está acabado e o aeroporto é nosso E sem transporte aéreo Em breve a cidade virá a mim de joelhos Tudo isso é culpa do doutor Light Se ele não tivesse inventado os robôs, nada disso teria acontecido A culpa foi minha, doutor Light Nunca deveria ter ido Mega Man estava fazendo o que foi programado para fazer Salvar vidas Ah, devia ter lidado com mais algumas latas de energia O senhor acha que ele vai ficar bom? Não sei, Ro Mas faremos tudo o que pudermos É meu pai Eu sou um garotinho O que ele está dizendo, doutor Light? Seus circuitos elétricos devem estar ligando e desligando Ele está sonhando com seu passado Eu me lembro muito bem Nessa época o doutor Willy era meu assistente Acabo de montar meu primeiro protótipo de robô Se funcionar, doutor Willy será apenas o primeiro de uma série Sim, um mundo de robôs Juntos poderemos criar centenas de robôs industriais e domésticos Robôs na construção civil, na mineração, na pesquisa submarina Todos eles para ajudar a humanidade E agora é o momento esperado Está funcionando, doutor Light Deve ter alguma coisa errada Pare Eu ordeno que pare Ele não obedece Deve ser um problema com seu sistema computadorizado de orientação Teremos que reconstruir esse protótipo Mas doutor Light, fui eu que programei o sistema Deve ser alguma outra coisa Não, eu tenho certeza que é o sistema de orientação Precisamos destruir os desenhos e começar de novo Sim, naturalmente, doutor Light O senhor está certo, como sempre Eu destruirei os desenhos Exatamente o que eu procurava Destruir o meu trabalho Não, se eu puder impedir O que está fazendo com esses desenhos, doutor Willy? Você deveria destruí-los Jamais! Você está com ciúme do meu gênio Você deve ter provavelmente sabotado o sistema de orientação Para que pudesse ficar com todos os créditos Mas agora é a minha vez de ficar em evidência Doutor Willy, volte aqui Você não pode usar esses desenhos Eles são perigosos Podem me gozar Podem rir Ninguém sabe como eu sou genial Mesmo quando eu era um garotinho Os outros garotos não me compreendiam Até meus brinquedos eram diferentes dos outros Agora vou construir todos os brinquedos que eu quiser Brinquedos robotizados E eu os controlarei Os humanos são imperfeitos Os robôs são muito superiores Os meus robôs serão construídos para supervisionar a humanidade Sobre meu controle Três meses depois Acho que finalmente arrumamos todos os defeitos Vou dar o nome de Rock Meu novo protótipo de robô Agora, vamos ver se ele funciona Olá, meu nome é Rock Quem é você? Eu sou o Dr. Light Eu construí você Você é o meu pai? De certo modo, sim Estou parecendo humano Eu o programei para que parecesse Se sentisse humano Eu gostei disso Vem, Rock Construí este robô para fazer as tarefas domésticas É um robô feminino chamado Ro Puxa, ela é linda Sim, e você poderá pensar nela como sendo sua irmã Oi, eu sou o Rock, seu irmão Eu sou o Ro Somos uma grande família E vocês dois vão me ajudar Enquanto eu crio um mundo totalmente novo Este é Gutsman Um robô lenhador Este aqui é Gutsman Um robô para construções Ele tem uma força assombrosa E este aqui pode congelar qualquer coisa que esteja dentro do alcance de seu raio congelante Pensem nas maravilhas que eles poderão fazer para ajudar a humanidade Sim, mas agora é tarde Está na hora dos jovens robôs irem para a cama Os três robôs estão na próxima sala Excelente Eles vão servir direitinho como os primeiros do meu exército Doutor Willy O que está fazendo aqui novamente? Só vim acertar uma velha conta Estão pegando nossos robôs, doutor Wright Não, se eu puder evitar Parem, meus robôs Não, doutor Wright Eles obedecerão a mim Nós o obedecemos, doutor Willy Ele os reprogramou Eu me impediramente Eu me impediramente Leve-os para o meu laboratório Solte Rocky Roll Acho que não Eles serão uma contribuição valiosa para a minha coleção de robôs E se eu fosse o senhor, não tentaria nada, doutor Light Se tentar, Iceman o congelará Mostre ao doutor Iceman E se tentar nos perseguir Catman mostrará o que irá fazer a você Não, Rock'n'Roll, não! O que vou fazer? O que será que doutor Willy levou Rock'n'Roll? O que devo fazer agora? Mega, Mega! Right back! Messages! Woohoo! We now return to Mega Man Então, o que acha do meu laboratório? Agora poderei reprogramar todos os robôs Assim poderei controlar toda a humanidade Isso não é justo Oh, ele tem razão, Proto-Man Mas é que eu sou um cientista muito mal Você devia estar feliz, Rock'n'Roll Eu e você somos irmãos Fomos feitos a partir do mesmo projeto Deixe o doutor Willy reprogramá-lo E poderá se juntar a nós na busca do controle da humanidade Nem pensar, pode esquecer Uma puxadinha aqui Um cortezinho lá E você vai passar a pensar de forma diferente Espere da sua cabeça de bagre É doutor Willy Pra mim o senhor não passa de um safado Vai ser um prazer refazer seus circuitos Espere, pare! Por que deveria parar? Se é que você quer viver O meu pai também construiu robôs superguerreiros E eles estão vindo pra cá Pra piorar ainda mais a sua horrível aparência E são máquinas muito malvadas Os robôs não podem mentir Ele deve estar dizendo a verdade Como é que não fiquei sabendo desses outros robôs? Como podem ser detidos? Me solte que eu mostro pra você Solte ele Muito obrigado Agora, mostre-me como posso deter aqueles robôs Ah, é moleza Primeiro você pega uma coisa dessas, assim Aí você joga sobre eles, assim Viu só? Sempre funciona Você nos enganou Mas os robôs não podem mentir Estamos abusando da hospitalidade Vamos cair de fora Solte-nos dessa coisa Agora, pegue-os Segura firme, Ron Você nos deixou escapar Fica frio Vou pegar aquele balde azul de parafusos logo mais E aí, ele vai ficar do nosso lado O senhor está zangado comigo e eu tive que contar uma mentirinha para poder fugir Desta vez eu não estou, Rock Você salvou sua vida e a da sua irmã Foram suas emoções humanas que permitiram a sua fuga Mas ainda Ainda há um grave problema O Dr. Willie Prothaman irão voltar E só há um jeito de pará-los Que jeito é esse, pai? Vou ter que reconstruir você Para que seja um poderoso guerreiro E com suas características de consciência Compaixão e autodeterminação Você sempre levará vantagem sobre os outros robôs Imagine, meu irmão vai ser um super guerreiro Ele está lindo É a maior criação da minha carreira E eu vou chamá-lo Mega Man Mega Man? É, gostei Mas você continua sendo meu filho, Rock E tenho mais uma surpresa para você Este é Rush Ele será seu companheiro canino e seu transporte Mega Man Pare de me lamber Deixa eu ver o que você sabe fazer Como pode ver Ele pode se transformar numa coleção ilimitada de veículos Aí, garotão Você é um belo conjunto de hardware E eu o alimento com biscoitos de energia Parece que nós dois vamos formar um grande time Nós três formamos Ai, meus sensores indicam que alguma coisa está se aproximando Enquanto o Dr. Light estava montando você, Mega Man Eu também fiz um trabalhinho Opa, acho que ainda preciso de alguns ajustes Mas agora eu posso ajudar você quando for lutar Ah, negativo Sem chance Você deve estar ficando louca Seremos um grande time Eu, Rush e Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man, acorde Dr. Light, Roll, Rush Ele está bem O senhor conseguiu, Dr. Light Ficamos um pouco preocupados Preciso voltar para o aeroporto e parar o Dr. Willy e o Proto Man Mas e eu? Tá bom, pode vir Se eu falar para ficar, você não vai me obedecer E é melhor mesmo vir comigo Assim eu posso ficar de olho em você Espere Desta vez, Eddie trouxe uma dose dupla Obrigado, Eddie Vamos embora Vou aparecer por toda a cidade Agora estou no controle Nada poderá me parar Agora chegou o momento do prefeito da cidade se render Não Peguem o Mega Man a qualquer preço Não Agora você ficou com a minha arma E aí E aí E aí E aí Agora eu tenho o seu poder de congelamento. Muito bem, West, pode soltar. Acho que agora está pronto. Elecman, entre aqui. Não, o Mega Man é meu. Eu vou cuidar dele pessoalmente. Para onde ele foi? É, parece que acabou, Proto Man. Eu vou te levar para o laboratório. O Dr. Light vai te reprogramar para ser um bom garoto. O Mega Man aprontou novamente, mas aquele diabinho azul ainda não viu nada. Meus robôs estão quase terminando de arrumar o seu aeroporto, senhor prefeito. Mega Man, a cidade lhe dá os parabéns pelo belo serviço prestado. Os parabéns são para todos nós. Para mim também? Você também, Ro. E também para o Rush, meu fiel cão robô. Vai pegar, Rush! Às vezes acho que os circuitos dele não estão bem ligados, não. Soltar ele, garoto! Soltar ele, garoto! Soltar ele, garoto!